A Nenê de Vila Matilde aposta nas raízes africanas e faz uma homenagem a Moçambique no carnaval deste ano. E está quase tudo embalado. Pudera, né? Faltam menos de 10 dias para os desfiles. A ideia, segundo o carnavalesco Pedro Alexandre, o Magu, é mostrar o país pelos olhos de seus habitantes. A forma como os moçambicanos enxergavam os portugueses vai ser retratada no terceiro carro, em forma de um demônio verde. A esquadra portuguesa usava aquela roupa verde, então eles chamavam os portugueses de demônios verdes da maldade. Vem uma enorme caravela com esses temidos demônios verdes. Com 2.800 componentes, moçambicanos e algumas autoridades brasileiras também participarão do desfile. A Nenê de Vila Matilde será a última escola a desfilar no primeiro dia do carnaval de São Paulo pelo grupo especial, com o enredo que é a cara da escola. A comunidade sentiu falta de um enredo que falasse do negro, de África. Essa ideia de Moçambique veio de encontro ao desejo da comunidade. Moçambique Moçambique Moçambique